Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, não escolha a escada errada aqui no Minecraft Então a gente tem aqui diversas três escadas pra gente subir e quebrar todas as look blocks disponíveis, né? Então aqui a escada vermelha que tá atrás de mim é a escada dos animatronics Aqui a escada azul é a do Friday Night Funkin' E aqui, nesse outro lado aqui, é a escada do Telold House Então comenta aqui embaixo qual desses é o seu preferido pra ganhar um coraçãozão de batata frita, tá? Se inscreva e ativa o sininho e bora pro vídeo E pessoal, agora vamos começar aqui diretamente a abrir simplesmente a escada do Telold House, né? Ai meu Deus, ganhamos aqui livros e aqui também ganhamos essas coisas e ganhamos coisas muito boas Aqui ó, eu vou ensinar a dica pra vocês bugarem o lugar, ó Ai, não consegui bugar, ô meu Deus Mas beleza, conseguimos simplesmente... Ah, ai, só porque eu falei que tava dando muita sorte a gente acabou explodindo Mas ó, dá pra continuar, hein? Conseguimos bastante lobos, também uma mesa de encantamento Aqui a gente ganhou um poço, né? Infelizmente eu tenho que abrir Ai meu Deus, corre, corre muito que vai destruir tudo, ó Ai, mataram os meus lobinhos queridos Aliás, tem alguns ali embaixo ainda, mas a escada tá quase 100% destruída, ó Conseguimos blocos, esses blocos aqui vão ser bem úteis porque são indestrutíveis Ai, aqui a gente vai morrer, né? Porque a gente foi, tentou nadar na lava E tem comidas aqui, né? Vai que a gente precisa Só que o bom é que até agora não precisamos simplesmente se preocupar com monstros Ai, conseguimos o que? Acho que foi mais lobos Não, agora foram gatos O Baby Leon Mais um poço Caraca, tem um montão de poços sempre Ai, eu perdi! Ai, ufa Ainda bem, eu achava que eu tinha perdido as minhas coisas aqui Que ia ser bem problemático, né? Então, coloca aqui o bloco aqui, ó Vai bloquinho Ô meu Deus do céu Vai, eu preciso subir até aqui em cima Então, ó Coloca aqui Já chegamos do outro lado E já temos diversos, é... minérios Então, tamo passando aqui Super bem E vamos continuar aqui abrindo as coisas Só porque eu falei, veio um monstro Coloquei aqui no Pacífico, né? Ai, quase que não dava jeito nisso Mas conseguimos sim Então, só a gente tem que subir aqui Pra quebrar Então, vamos continuar abrindo aqui Ai, veio aqui um monstro muito forte Mas conseguimos quebrar aqui E meio que tirar ele de cena Só que o problema é que a gente não tem Nenhum item pra bater muito bem, né? Ai, meu Deus Mas pelo menos Temos aqui bastante coisas Pra gente conseguir se defender E muito diamante Mas bastante diamante mesmo E ativa Conseguimos batatas Ai, o Lincoln veio aqui me bater Ai, pega aqui essas poções Que vão ser bem úteis Eu prefiro morrer do que perder a vida Mas conseguimos descer até aqui embaixo Pra eles conseguirem fazer as nossas ferramentas Pra ficar muito mais forte Temos aqui 40 diamantes Que é bastante diamante mesmo De verdade Então, ó Deixa eu pegar aqui Essas coisas Que vão ser bem úteis pra gente mesmo Pronto Conseguimos pegar aqui Bastante madeira Porque a gente vai fazer aqui Diversas coisas Bem ótimas, né? Como, por exemplo Uma espada poderosa E também armaduras perfeitas Então, ó Vamos pegar aqui Pronto Conseguimos fazer tudo isso Então já peguei isso aqui Jogo isso fora Peguei o capacete Eu não vou precisar desse outro capacete aqui Vou precisar de uma bota E também vai faltar Uma calça Então Deixa eu pegar aqui a calça Pega aqui Coloquei E vou fazer também uma espada Porque sem espada Não tem como a gente lutar Contra aquele monstrengo Lá em cima do Lincoln, né? Porque esse Lincoln É um Lincoln malvado Que a gente tem que se proteger De todo jeito E de todo custo, né? Aí a gente não conseguiu pegar As poções fortes Mas pelo menos temos aqui Uma mançã dourada Encantada Que vai ajudar a gente A derrotar ele Mas eu acho que vai ser bem complicado A gente conseguir fazer isso Então vamos continuar aqui subindo Deixa eu comer aqui A minha maçã dourada Encantada E vamos ver Vem Lincoln Você vai ser derrotado Pode vir aqui Você não vai aguentar O Leon Pode vir Seu fracote Seu clone malvado Você vai perder Muito fácil Ai meu Deus do céu Até agora Nada Minha regeneração tá acabando A gente não pode perder Essa regeneração Eu só tô com a proteção Muito acima da média Porque eu tô com a minha armadura De diamante E você vai ser derrotado Você vai Você vai muito ser derrotado Ai meu Deus Ele é bem forte Por isso que a gente não tá dando Tanto dano Porque a gente conseguiu derrotar ele aqui Ai nem acreditei Depois que eu vi Ai não veio quase nada De item bom Mas ok Vamos descer até lá embaixo Prontinho E vamos começar a quebrar aqui A segunda escada A escada Dos animatronics Pronto Conseguimos uma espada Não é tão forte assim Mas ela tem bastante coisas Ah Conseguimos a minha preferida Agora sim Agora sim Conseguimos até duas dela Na falta de uma Conseguimos mais blocos De prismarine Conseguimos um O que é isso aqui? É uma vara de pesca? Isso dá sorte Conseguimos mais blocos De prismarine Ai meu Deus do céu Pacífico Barra kill Porque a gente não pode Enfrentar esse tantão De mobs Como a gente vai ter que perder aqui Vai ter que ficar a noite E já tá a noite mesmo Então como a gente tá com essa espada aqui Que tem brilho A gente consegue passar muito bem E chegar nas outras áreas Ai só porque eu fui falar E agora eu vou ter que cair aqui na lava E perder Vai mundo cruel Me leva pra longe Então Barra kill também Pra gente perder aqui Vamos colocar aqui no normal Pra gente conseguir perder as coisas também Porque desse jeito aqui A gente tá trapaceando A gente não tá jogando sério Então pronto Ai hero villager Era esse que eu precisava A gente vai conseguir aqui ter Algum item de hero Ai meu Deus do céu Eu não vou ter Porque eu não vou ter diamante Não vai vir um diamantezinho aqui Deixa eu quebrar aqui em cima Quem sabe não venha mais Coisas boas aqui pra gente Olha Veio isso aqui hein Muito bom Muito bom Muito bom Então Quebra aqui Consegui uma poção Que essa sim É poderosa Pra derrotar Conseguimos outro hero villager Aqui ele dá Ele vende coisas né Ah interessante Esse daqui vai ser bem mais útil Do que a armadura Pronto Já era Temos duas coisas incríveis aqui Pra conseguir derrotar O animatronic Ai meu Deus do céu Sai daí Sai daí Sai daí Ai eu caí até aí embaixo Por favor Não destruíram meu hero villager Ai pelo jeito Destruiu sim Ele não tá mais aqui Perto de mim Ai que tristeza Eu queria tanto Ter continuado Pra comprar bastante coisa dele Mas como a gente não conseguiu Não tem problema Né Aqui é uma calça normal Que que é isso Ah tá bloco de De ferro E aqui Meu Deus de novo isso Mas de novo isso É toda vez isso Ó vai tá lotado de monstro aqui Vou ter que abarrar aqui Mais uma vez E vou colocar Didi aqui Porque não é possível Que ninguém consiga Ver todas essas coisas Né Time set day Pronto Agora sim A gente vai continuar aqui Subindo a escada Dos animatronic Então vamos subir aqui Que a gente tá quase Terminando ela né Falta somente Algumas coisas Tipo aqui Ah Mas desse jeito Nossa Eu comecei a gravar a escada Mas essas escadas Nenhuma tava tão complicada Igual essa né Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não tô nem conseguindo Subir direito Porque é tantas Azar na minha vida Que não tô nem conseguindo Entender como é que tá Acontecendo tanto Azar comigo né Mas eu vou conseguir Subir aqui E pegar todas essas coisas Ah só porque eu fui falar Ai meu Deus do céu De novo Barraquil Eu não tenho nenhum Enderpeel pra tentar fugir Mas pelo menos Eu tenho mais diamantes Se aparecer Mais um Villager poderoso A gente pode usar ele sim Pra conseguir se safar Não é Então vamos subir aqui Até em cima Cadê a outra É Luke Block A Luke Block Última tá aqui Ai meu Deus Aqui tá o Fred Ai eu vou ter que derrotar o Fred Tchau Fred Até nunca mais Ai ele ainda não perdeu Ai meu Deus Eu não vou aceitar isso não Vai Vem cá Vem cá Você vai ser derrotado agora Você não vai nem conseguir me acertar Vai lobinho Ataca ele lobinho Enquanto eu como aqui Enquanto eu como aqui a minha maçã dourada Pronto consegui comer Ai o Fred atacou meu lobinho E conseguiu derrotar ele Você é muito malvado Fred Eu vou usar a minha espada poderosa Que solta poderes Ó Você acha que você vai aguentar ela? Ela é muito forte Muito apelona Eu ainda vou conseguir fazer isso aqui Você não vai conseguir fazer nada contra mim Pode vir aqui Ai meu Deus Vai 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 Ai você vai ser derrotado Ou será que não Ai eu tenho que comer isso aqui antes né Pronto Ai a minha espada Bom que ela não vai quebrar né Ai meu Deus Vem cá Você vai ser derrotado Você vai ser derrotado Eu não me chamo Leon O meu nome vai ser outro agora Pronto Conseguimos derrotar aqui O Fred dos animatronics né Agora a gente tem a última escada Porque a gente teve muito azar em todas as outras Ai mas conseguimos outra poção da boa hein Ai 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 Essa poção aqui são as melhores Deixa eu tomar uma aqui Pra gente ficar super apelão E super rápido Pra gente conseguir quebrar mais rápido aqui as coisas né Aqui eu vou pegar minha enderpeel Que só veio uma Infelizmente Mas conseguimos coisas boas agora hein Olha isso Conseguimos poções de 100% de sorte Eu não quero um cavalo Eu quero mais coisas de proteção pra mim Olha a gente tá super forte É impossível alguém conseguir vencer a gente aqui Olha já viram Já atacamos aqui eles E eles simplesmente perguem Ai meu Deus Ele é forte também né Mas ele não é dois não Pode vir que o Leon ganha Pronto conseguimos o Minibob Ai meu Deus o Minibob é forte O Minibob é muito forte Vai 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 Minibob Você vai embora Minibob Ai meu Deus do céu Minibob me jogou pra longe Oh meu Deus Assim não vale Assim não vale Minibob Você não pode fazer isso comigo Cadê o Minibob? Minibob desceu Beleza Então vamos continuar abrindo aqui Conseguimos o novo de Hero Ai não veio nada interessante pra gente Ai meu Deus Agora veio o TNT Agora corre Corre muito Corre muito Vai explodir agora tudo E eu vou matar o Minibob Oh meu Deus do céu Minibob você é muito apelão Minibob é apelão Vai embora Pronto Ui ah conseguimos coisas boas aqui hein Olha que espada boa E essa bota aqui ainda Vou colocar aqui E esse capacete Ah o capacete não vai durar muito não Mas agora a gente pode subir sim Bem rápido Porque a gente tá super forte Bem apelão mesmo Então vamos quebrar aqui Aqui vamos quebrar também né Ai caímos de novo no buraco Oh meu Deus Pronto Ok Continuamos aqui Ai carambola A gente não pode demorar mais tanto tempo assim Pra chegar lá no topo Então deixa eu jogar perto do topo E agora a gente pode quebrar aqui Mas de novo O mesmo buraco três vezes Ai meu Deus do céu Isso assim não vale né Assim não tem nem como a pessoa continuar jogando desse jeito Pera aí Que poção é essa aqui que a gente viu Ah deixa eu pegar aqui a poção Ah poção ruim Eu não quero essa Haha Eu só quero as poções boas Essa ruim eu não quero não Então deixa eu quebrar essa daqui Conseguimos muitas Muitas cenouras Aqui a gente conseguiu muita TNT Mais poção Que queimou tudo Aqui conseguimos uma bota de Hero Provavelmente né Aqui Vamos até trocar O que que é isso? O que que tá acontecendo comigo aqui Que eu fiquei lento? Ah tá Porque acabou minha poção Deixa eu tomar aqui a poção toda Pronto também Agora deixa eu comer isso aqui Pra ficar poderoso Agora sim eu tô poderoso E veio mais Luke Block Eu não quero mais Luke Block Desse jeito Ai meu Deus Eu tenho que passar aqui de algum jeito Pula Pula Eita lasqueira Chegou o Boyfriend Pode vir Boyfriend Você vai ser perdido Na torre aqui da escada Do Friday Night Funk Então pode vir aqui Você vai ser derrotado Muito fácil Pelo Leon E pela minha espada Poderosíssima né Ai meu Deus Já era Conseguimos pessoal Conseguimos derrotar Todos eles aqui Então Meus queridos Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Já sabe Deixe o seu like Enquanto eu morro aqui Se inscreva E ativa o sininho E pessoal é isso Um abração do seu amigão Leon o Leão Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri